Tá chegando uma época muito importante que é a época do Natal e é exatamente disso que a gente vai falar hoje O Natal dos Pôneis, como será que é? Será que eles comemoram do mesmo jeito que a gente? E como é a história? Se você ficou curioso, então segura aí e roda a vinheta Oi meus pôneis, eu sou a Laura e bem-vindos ao Amizade Mágica Antes de tudo eu tenho que começar que aqui tá tão quente Meu Deus pessoal, aí onde você mora tá quente desse jeito? Aqui em Deveros, Pernambuco, está pegando fogo E ainda mais porque aqui pra gravar eu tenho que fechar a porta, fechar a janela Porque senão fica um monte de gente blá 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 Vocês dizem eu também que não passei leite pra pessoa poder gravar, né? Não melhora nada Mas então pessoal, hoje nesse vídeo eu vou falar pra vocês Já tá chegando a época... Eu tô muito, sabe, inusitada Já tá chegando a época do Natal, né? Se você tá vendo esse vídeo do Natal, Feliz Natal pra você Eu vou postar esse vídeo quarto, eu acho Um de antes da véspera de Natal E eu vim fazer um especial de Natal pra vocês Em que eu vou contar como é o Natal dos Pôneis 5 curiosidades sobre o Natal dos Pôneis Então já deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo E bora começar logo com isso A primeira curiosidade é que, em primeiro de tudo O Natal dos Pôneis não se chama Natal Porque é uma terra mágica, né gente? Tinha que ter um nome diferentinho Então é a Noite da Lareira Calorosa E essa festa dos Pôneis é muito parecida com o nosso Natal Eles fazem as mesmas... As mesmas decorações Eles ainda fazem... Eles também fazem árvore de Natal As coisas das decorações que a gente faz A comida também é parecida Gemada Eu não tomei, mas eles tomam gemada no Natal Agora vem tomar uma gemada! Eles também cantam canções natalinas E no caso deles não seriam felizes Seriam canções da lareira calorosa É, isso aí até que ficou bom Achei que ficaria bem pior E é isso A primeira curiosidade é que a festa dos Pôneis É muito parecida com a nossa Tirando o nome Que é bem diferente Porque a história é diferente A história é diferente Agora nós vamos para a segunda curiosidade Que é o pequeno engano que eu tive Porque eu me esqueci totalmente, pessoal Naquele vídeo que é o 10 curiosidades impressionantes Sobre a história de Equestria Eu falo assim Depois do reinado de... Ah, bota aí o trecho, vai! Entendi, então não dá pra saber muito bem O que aconteceu daí em diante Se a Equestria foi evoluindo Porque Grogan foi aprisionado E depois disso o desenho não faltava mais nada pra mim Nesse trecho aí que eu coloquei Que eu tô falando que... Vocês viram, né? Não é isso Os Pôneis não ficaram, sei lá, sumidos Sem fazer nada Aconteceu exatamente a história da noite da lareira calorosa Que também a inauguração A fundação, é melhor a fundação Que também aconteceu a fundação de Equestria São esses dois fatos em um Dois em um A noite da lareira calorosa E a fundação de Equestria Aconteceram nesse tempo Não foi um tempo vazio, sem nada Aconteceu isso Os Pôneis eram três tribos E eles viviam muito... Muito separados uns dos outros As três tribos não gostavam umas das outras As dos unicórnios, Pegasus e Pôneis terrestres Eles não gostavam umas das outras E aí vai desenrolando a história Agora, o terceiro fato É que há muito tempo Os Pôneis eram divididos em três tribos Como eu falei E cada um tinha seu governante A filha do rei Unicórnio A princesa Platina O governante dos Pegasus O comandante Harry Kane E o líder dos Pôneis terrestres O chanceler Pudim Hatch E esses três pôneis A gente ouve falar deles até hoje, né gente? Principalmente do chanceler Pudim Hatch Que ele tem uma receita de pudim mágico Eu acho isso bem estranho Porque ele é um pônei terrestre Então... Pudim mágico? Não entendi Mas talvez seja um pudim de poção Aí até que faz sentido Porque a Zecora faz poção mesmo Ela sendo... É como vocês entenderam? E principalmente também do... Esqueci, gente Eu vou deixar aí na tela o nome dele Que ele... A gente ouve muito falar dele no desenho O tempo todo falam dele Que ele era um mago poderoso, né? E nesse episódio Que é o... Da encenação da... Da noite da lareira calorosa A Twilight interpreta ele É muito legal As outras tribos de Pôneis cederam a razão como eu previa? E a gente ouve muito falar desses... Desses três líderes Até hoje, né? No desenho Eles vão assim flutuando na memória A quarta curiosidade É que depois de tudo Os três tipos de Pônei Se tornaram amigos E foi com essa magia A magia da amizade Que conseguiram se salvar dos Windigus E da tempestade Acabando assim com a rivalidade entre as tribos Decidindo compartilhar a nova terra E deram o nome de Equestrian Então, pessoal Esse negocinho que eu li pra vocês É assim Tinha uma tempestade muito selvagem Que eram os Windigus Criaturas místicas Que trazem neve, gelo e tempestade Estavam ali Porque os Pôneis Eles estavam muito brigando E... Tavam muito no caos A terra dos Pôneis Eles só viviam brigando Discutindo as três tribos, né? E aí a neve já tinha coberto tudo Eles estavam sem comida Mas... E aí os três líderes Foram à procura de uma terra nova E eles três acharam Só que eles ficaram brigando Pelaquela terra também E aí começou a mesma coisa Que aconteceu lá na primeira terra deles Aconteceu a mesma tempestade Os Windigus também dominaram ali E eles tiveram que se proteger em uma gaverna Em uma gaverna Muito bom Em uma caverna E aí eles continuaram brigando Por uma porcaria de uma pedra Me traz a pedra Os três líderes ficaram congelados Pelo gelo que estava invadindo a caverna Mas ainda faltavam os três assistentes deles Os assistentes dos três líderes E eles não achavam as mesmas coisas que os líderes Eles não se odiavam Que nem eles ficavam discutindo Eles não eram rivais E nem se odiavam Eles só ficavam Tipo do lado das suas tribos Mas eles não eram maus Que nem os governantes E aí no final Eles ficaram congelados também Mas com a ideia De que todos eles eram pôneis E todos eles eram iguais Mesmo sendo diferentes as espécies E aí o chifre do mago Do mago que eu esqueci o nome Vai dar aí na tela Ficou um pedacinho de fora E aí a amizade que tinha dentro deles Fez sair uma rajada de poder Que criou um coração mágico de fogo Que aqueceu eles pelo resto da noite Eles ficaram cantando canções E rindo e fazendo jogos Até que o fogo da amizade descongelou os governantes E aí eles saíram da caverna E a nova terra estava linda Só estava a neve ainda derretendo E eles concordaram de chamar E eles concordaram de compartilhar Essa nova terra e chamá-la De equestria Equestria Contei a história Um pouco resumida Por gostar com todos os detalhes Não ia ficar legal É isso Agora A quinta curiosidade É que Isso aí O que vocês estão vendo na tela Que seria a equestria Sem a noite da lareira calorosa Se a noite da lareira calorosa Não É difícil falar Noite da lareira calorosa Se a noite da lareira calorosa Não existisse É assim que seria a equestria Coberta por uma camada de neve eterna Por isso que a noite da lareira calorosa É tão importante Porque também é uma fundação De equestria, né E é tão importante pra eles Quanto é pra gente, né O nosso natal Que é o nascimento de Jesus É claro que o nosso é mais importante, né Bem Tipo mil vezes mais Meio porque o Maniropone é um desenho Mas Vocês entenderam assim Falando mais por cima, né Então, pessoal Esse foi o vídeo Eu gostei muito de fazer esse vídeo Falando do Natal Dos pôneis Algumas curiosidades pra vocês É muito legal Eu gosto muito da celebração da noite Da noite da lareira calorosa Então, um dos meus festivais favoritos Do Maniropone Porque é muito legal E também é parecido com o nosso, né Em vários pontos Então, pessoal Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra você achar Não lembra em minha equestria Me segue no Instagram Amizade Mágica Oficial E, pessoal Deixem o like Pra saber que vocês gostaram Porque eu gostei muito De fazer esse vídeo Contando o Natal Dos pôneis Então, como eu sempre digo Amizade Mágica Tchau Feliz Natal pra vocês Amizade Mágica Oficial Amizade Mágica Oficial